O aspirador de pó é um grande aliado na limpeza de casa, né? Mas na hora de escolher a melhor opção, muitas pessoas ficam perdidas diante de tantos modelos. Entre os tipos disponíveis, o aspirador vertical tem feito a cabeça de muita gente. Mas afinal, comprar ou não comprar esse modelo? E é justamente para responder essa e outras dúvidas que nós do Review Custo-Benefício vamos te mostrar três ótimas opções de aspiradores verticais sem fio. Os modelos que vamos te mostrar hoje possuem bateria e dão mais mobilidade sem ter que se preocupar com o fio e em ficar trocando de tomada o tempo todo. E ó, vale lembrar que se no final desse vídeo você se interessar por alguns dos modelos, os links seguros para a compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Um aviso dado, então bora para o Review! Começamos então pelo Electrolux Ergo Rápido, de cara o melhor custo-benefício e durabilidade. Ele é indicado para quem não abre mão da marca e não quer gastar tanto. Com 60 watts de potência, sem fio e na configuração 2 em 1, o Ergo Rápido pode ser usado tanto no modo vertical quanto como aspirador de mão. E olha só, o aspirador principal tem tecnologia 180 graus e Easy Steer, que gira completamente para todos os lados, facilitando aí a limpeza em todos os cantos. Já o aspirador de mão tem um sistema diferenciado de filtragem chamado Cyclonic, que retém as impurezas do ar. Esse sistema conta com 3 níveis de filtragem, que proporcionam uma limpeza mais eficiente e um ar mais saudável. O Ergo Rápido vem nessa cor verde bonitona aqui ó, e tem bateria de lítio com indicador LED, longa duração e alto desempenho para uma limpeza eficiente, podendo chegar até 30 minutos contínuos de autonomia. Prático, potente e fácil de usar, ele possui duas velocidades que podem ser escolhidas conforme o tipo de superfície. E o bocal para limpeza dos cantos e frestas com escova, completa o combo de praticidade desse modelo. E pode esquecer aquela fase de ter que trocar o saco para o pó do aspirador. Com o Ergo Rápido da Electrolux você tem tecnologia Baglass, que quer dizer que o recipiente é sem saco para pó, deixando tudo muito mais fácil de esvaziar e limpar. A capacidade por aqui do reservatório é de 460 ml, o que entra aí dentro da média da categoria. Para fechar, o Ergo Rápido RG22 tem estacionamento vertical, ou seja, ele fica parado em pé para dar mais segurança e facilidade em guardar. Além disso, ele é recarregável e é bivolt, podendo ser levado para qualquer lugar. E olha só, aqui em cima ele tem dois botões, o botão de liga e desliga e o de alternar as velocidades, que são duas. Falando em decibéis, ele fica na média de 76, que no geral é muito bom, já que existem outros modelos na mesma categoria, que são mais barulhentos. E as rodinhas por aqui são emborrachadas, praticamente aí zerando o risco de riscar o chão. E a grande diferença dessa linha de aspiradores da Electrolux é a vassoura aspiradora rotativa, que fica aqui embaixo do aspirador. E é isso que permite uma aspiração superior a muitos modelos. E é claro que esse sem dúvidas é um modelo para você levar em consideração. Mas ó, calma aí que tem mais opções de aspiradores verticais sem fio. Vamos conhecer agora o modelo Makita, que também é uma marca que dispensa apresentações, por ser resistente e durável em muitos setores. E é claro que não é diferente aqui com esse aspirador, que é ótimo na construção e nada frágil. A gente trouxe ele porque é uma ótima ideia para uma área comercial, para usar em carros e aspirações de tapetes e objetos mais difíceis de serem aspirados. Disponível na cor azul, com design simples, compacto, anatômico e ergonômico, quanto a compu emborrachado e uma potente sucção de 30 watts. Além de ter aspiração rápida e o melhor, ele não precisa conectar na tomada, né? Adeus fios ou cabos. E olha só, ele vem com filtro e pré-filtro. E ambos são de fácil limpeza, que dispensa os sacos de armazenamento de pó, o que acaba aí facilitando bastante o descarte das sujeiras. O recipiente é de 650 ml, mas um ponto negativo desse aspirador é que ele é um pouquinho mais barulhento que o primeiro colocado, ficando aí na média de 84 decibéis. As rodinhas também são emborrachadas e no sugador ele tem um design bem parecido com os do mercado. Ah, e vale lembrar que esse é o modelo mais barato da lista, porque ele não vem com a bateria e carregador, ok? Então é ideal para quem já tem produtos Makita, pois a bateria de um equipamento da marca é compatível com outros produtos também da Makita, como esse aspirador aqui. Agora, caso deseje comprar um produto completo, o preço fica bastante salgado, girando em torno aí dos 800 reais. Mas olha, ainda indicamos ele pela durabilidade. Provavelmente você terá um produto por ano e sem defeito. E também, comprando o produto completo, você já vai ter a bateria. Então se um dia você resolver comprar produtos Makita, não vai precisar comprar a bateria e carregador novamente. Voltando aqui para o aspirador, olha só a praticidade. O aspirador de mão já é o bocal para acoplar o tubo e a vassoura para a limpeza do chão. Tudo isso com uma autonomia de até 20 minutos de bateria. E é claro que é um modelo com uma boa relação custo-benefício para você ficar de olho. Outro modelo que é premium e vale muito a pena conhecer mais de perto é o aspirador de água e pó VAP Multimob. E claro, também é sem fio. E olha só, ele já tem logo de cara esse diferencial de aspirar água também. Além de ter um design bem bonito, moderno e resistente. O VAP Multimob pode ser um grande aliado de quem possui animais de estimação, porque vem equipado com escova elétrica rotativa e mop elétrico rotativo, o que auxilia bastante na limpeza e no polimento de pisos. E o bom também é que esse modelo conta com aquela tecnologia de 180 graus para mais mobilidade, facilitando a limpeza de cantos e locais de difícil acesso, como embaixo de camas, sofás, mesas e cadeiras. E assim como os outros modelos que já mostramos, e esse aqui da VAP também tem a dupla função de aspirador vertical e também de mão, o que é super portátil e perfeito para alcançar regiões de difícil acesso. E limpar também para teleiras e armários, por exemplo. E aí já era, esqueça aquela dificuldade de limpar locais mais escuros, pois ele vem com luzes de LED que melhoram a visibilidade e o desempenho na limpeza. E a bateria também é de lítio, com mais durabilidade para fazer a faxina render. E o pacote de acessórios é bem completo também, com bico canto, bico escova, bico para água e bico múltiplo. E o VAP Multimob vem equipado com filtro EPA, que retém ácaros, fungos e bactérias, e o seu sistema de filtragem retorna o ar mais puro para o ambiente. O recipiente de pó tem capacidade para 600ml de sujeira, e é removível e lavável, deixando essa tarefa de retirar a sujeira do aspirador muito mais prática e mais rápida, né? E ó, pra fechar, o aspirador de pó e água sem fio VAP Multimob 2 em 1 é compacto e bem fácil de ser guardado, pois possui uma alça dobrável que ocupa menos espaço aí na sua casa. Mas o preço dele é um pouco acima aí do que costumamos pagar, em torno de 600 reais, mas pela tecnologia de aspiração de água e pó e iluminação em LED, tá valendo o investimento. Um outro ponto negativo é que ele também é um pouco barulhento, girando em torno dos 83 decibéis, mas se você olhar para os lados, a maioria dos melhores aspiradores acaba ficando nessa média também. Mas é claro, né? Pelo preço aí, pelo investimento, a gente esperava que ele fosse um pouquinho mais silencioso. Olha, pra resumir e te ajudar a escolher o melhor, a gente começou apresentando o Electrolux Ergo Rápido, que sem dúvidas é o melhor custo-benefício de todos, pois tem a marca tradicional e confiável, aliada ao preço justo e detalhes bem funcionais e adequados. E aí temos o Makita DCL180Z, que ok, essa empresa não é muito conhecida na área por fazer aspiradores, mas é uma marca referência pela qualidade de suas máquinas Makitas, serras e outros equipamentos da área de construção. E esse modelo que indicamos tem uma pontuação excelente na Amazon, além do preço ser justo e o aspirador atender muito bem a apartamentos pequenos e com animais. E é claro, aí fechamos com o modelo mais premium da VAP, que é pra quem não quer economizar e quer alta tecnologia, aspiração potente, performance focada na saúde e no sistema de limpeza. Sim, o preço não é muito atraente, mas o produto é um espetáculo à parte. Quem paga, não tem problemas. Mas agora é sua vez de escolher o modelo preferido e também contar pra gente o que achou dos aspiradores que apresentamos. E é só mandar o seu feedback aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho